A família do brasileiro Jean Charles de Menezes perdeu o último recurso na justiça inglesa para tentar punir os policiais responsáveis pela morte do jovem no metrô de Londres. O veredito divulgado pela TV britânica decepcionou Patrícia Armani, a prima de Jean Charles de Menezes e responsável pela ação na Corte Europeia de Direitos Humanos. O júri deu razão à justiça britânica que nunca processou os policiais envolvidos na morte do brasileiro por falta de evidências. Eu sempre achei muito difícil eles decidirem por processar algum indivíduo. A gente sempre procurou tentar todas as chances que tinha, né, e até o fim. Jean Charles foi morto a tiros pela polícia no metrô de Londres em julho de 2005. Ele foi confundido com um terrorista. A Corte Europeia era a última esperança da família de Jean Charles de Menezes na luta por justiça. Os primos do brasileiro não pretendem seguir com a batalha judicial e lamentam que a morte dele aqui na estação de Stockwell seja considerada um erro da polícia sem qualquer culpado. Ele foi vítima da polícia e do terrorismo. E aí